Vídeo novo se iniciando, o Toguro na área Tô aqui no aeroporto de Guarulhos, sentido a Balneário Camboriú Vou trombar um brother nosso, brother que mora em Portugal Do Rota 94, tem um restaurante lá, brother que acompanha o nosso canal Brother que tatuou o ET E a gente tá aí no sentido Balneário Camboriú Tô aqui me preparando pra entrar naquela salinha VIP dos Play, né, mano Olha os tiozão, só os Play, mora aí, mano Quem é nóis aqui no meio, tamo entrando aqui nessa salinha VIP Lembra que eu falei do cartão Black, fellas? Essa é a salinha que dá liberdade pra nós entrar Acompanha aí, tamo junto, fideliza na vinheta Tamo junto, fideliza no like, é nóis Um shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer Foi sacrifício, love story, a balada Cheguei com minha regata, a balada Essa é a salinha de cartão Black Que libera espaço pra nós E... Ó, tem comidinha gratuita no 0800 aí, ó Só vai Só tem status, véi Não tem nada saudável aqui não, véi Tem a coquinha zero, o Guaranazil zero ali, ó Aguinha Mas... Pão com atum E sei lá o que, véi Esse pão aqui não é bom pra dieta, né? Não que pão integral não seja saudável, né, massa Que na minha dieta, caloricamente falando, não serve, né, véi Só que deve ter carboidrato pra caralho Bababá, bababá Mas, mano, essa linha aqui Tô me sentindo meio rico aqui, véi Só os empresários, tô o guru tudo tatuado aí, ó Saiu de gaiato aí, né, véi Então, essa linha VIP O meu voo é... Caralho, cadê meu relógio aí? Acho que eu deixei meu relógio lá, né? Ó, velho, perdi meu relógio, acredita? A mulher pediu pra eu tirar meu relógio Cadê meu relógio agora, véi? Na... Na... Na entrevista lá na... Porra, véi No bagulho de segurança Pensou em perder meu relógio, véi Tem que tá na minha mala, nem vi Só fechei Como sempre Atualizando aí o quarto pra vocês Quarto de casal Acabei de chegar aqui No... Meu hotelzinho Pega a visão Tem frigobar Tem uma cama de casal que mais precisa Um banheirinho, ó E... Vai, vai, vai Começou Que isso, todo Felicidade Treino tá tendo, galera Tamo aqui Cheguei na academia Academia Wellness aí Liberou pra nós Tá tendo treinozinho, ó Trava de celular mesmo Tá não Tá tendo Já já vou fazer um cardiozinho aí Na praia E... Fazer barba hoje Menos aqui embaixo Isso aí, galera Treinei peito aqui na academia Wellness Fitness aí Mas como eu tô numa cidade diferente A gente tem que treinar em todas as academias, né? Pra conhecer a mulherada E o alemão vai apresentar aqui a academia pra nós, pô? Vamos pra melhor então, né? Vamos pra CPH A gente tá menos precisando a academia da mulher, velho Ela vai ver o vídeo aí Não, não, tá louco Cada um... Tá tendo GH, né, velho? Olha o queixo dele, ó Vai levar nós pra treinar hoje Natural ainda Vamos treinar lá na CPH ali na terceira avenida Tem que ter, né? Pode parar, vamos lá então, né? Você treina lá sempre, louca, brisa? Hã? Você treina lá sempre? Treino lá sempre, pô Bora lá que é sucesso Vamos lá, vamos lá Partiu Vamos ver buscar nós de turbo Civicão turbo mesmo, mano Anda mesmo essa pôrra aí? Ah, vamos dar um relé, né? Uma viga, cara Ah, sem loucura, velho Sem loucura Vim lá de bruxo, sabe Toguro, pôrra Porra, não treinar Vamos somar, né? Vamos somar Somar, né? O alemão me trouxe na academia Como coroa daqui, pai? CPH, academia? CPH Brasil, caralho Mas não vai ter que pagar aí não, né, velho? Vamos ver se Toguro consegue ter, né? Você tem que falar, ô, sou assessor do Toguro Vlogger aí no YouTube, melhor de seguidor Analisar de divulgar a academia Vambora? Vambora Quanto que é a diária, né, mano? Acho que é 35, né? 35 pila, velho Isso é uma mensalidade Você falou que ia negociar, pá Toguro não tá valendo nada aqui, né? Bom saber, velho Te devo uma bebida hoje no rolê, né? Ah, tá suave, não tem nada Sem bebidas, né? Mas o pré-treino aqui é bom? Mesomorfe Mas ele de fora ou sobrou aqui? Traz aí A academia é grande, alemão Mas 35 pila, velho O alemão pagou pra nós aí Opa A academia é grande, hein, filhos Mas tá vazia, pai A academia é grande A academia é grande, velho Ó Motivação aí, filhos A academia Nível gringo a parada aqui, hein Top pra caralho, velho Boa A academia é grande pra caralho, filhos Top Parabéns aí Da galera da galera do A dona dessa academia aqui, hein São Paulo Dificilmente eu vejo a academia nesse nível assim Preto, estilo black Da bruxaria Da bruxaria Aí Ó o alemão do GH aí, ó Piscininha Praiazinha Caralho Aqui no carnaval é loucura Ano novo É, é Ó uma festinha, né, pô Caralho, viado Pega a visão, faz Imagina Cheipado Z4 rosa no rolê Ano novo Bugou O alemão trouxe nós aí na comida por quilo Top 24 real Come aí, ó Fiz um pratozão de verdura pra mim ali, ó Verdura Quanto que é barato, né, pás 24 real Porra Barato pra caralho, mano Barato pra caralho, velho Enchi de salada aqui Primeiro Até comer uma frutinha Depois tiver abacaxi Cê é louco Foi, né, irmão Tô louco no pré-treino ainda Pô, mas tomou pré-treino uma hora atrás, velho Ah, sua porra aí Só bate depois, cara Mas com a brisa O que que você sentiu, por favor Tá filmando, já Com a brisa Cê é louco Mais pra frente que o infinito Com o quê? Mais pra frente que o infinito Caralho, que brisa, velho Vamos dar um jets aí, fellas Pega a visão Bora, toma um patifaria Toma como? Bora, dá um jets O que vocês acham? Tá bom? Partiu? Esse cara tá pesado aí, ó Domingão, tamo aqui Comendo, não fome zero Restaurante de um moleque Vou até falar um motivacional pra vocês daqui a pouco Quando eu estiver andando aí no hotel Foi legal, velho A gente na praia aí, ó Comendo Um arrozinho Um franguinho Uma saladinha E um feijão Tô fazendo aquela refeição top Acabei de acordar Depois um roleonte pesado Que balneário tamboreou Mano, foda, hein, velho Foda, galera Eu sei que mora fora do Brasil aí Fora do Brasil não Em outra região merece conhecer o balneário, velho Pesado Parece que a galera ali não conhece Lá no final, ali, ó A galera da analisada, mas, ó Top Ó, quem tá aí, galera? Diretamente Portugal E aí, tá perdido aí em balneário? Calma aí Que horário de despertador? O que que é isso aí? Acordar, pô Foi uma balada Porra, vi você já chapando a tarde Já, nem espera os caras Tá, tô no estilo, ó Ó E aí, curtiu a tarde? E aí, o que que foi? O que que fez hoje? Boa, boa, bom Praia Balada Hoje a tarde vamos tentar ir pra praia, pô Domingão aí, pô Barzinho Tudo bom, tudo bom Porra, tamo junto aí no orato Rota 94 Partiu? Partiu É nóis Era pouso aí em São Paulo já Hoje é segunda-feira Não sei nem como Eu consegui chegar aqui, velho Passei mal ontem à noite Minhas pernas começaram a esfriar Me deu diarreia, me deu vômito Mano, é uma sensação que você tá tonto Não consegui ficar em pé Não consegui dormir direito Provavelmente foi um japonês que eu comi Mas eu não sei se foi um rolo também Que minha amiga fez aniversário Que eu conheci lá em Balneário Não sei exatamente o que que foi Mano, só sei que me derrubou Vomitei pra caralho É, tô com diarreia ainda Tô com a sensação de merda Tô gripado Nem sei como eu consegui ir de Balneário Pra Floripa Não sei nem como eu cheguei aqui, velho Tô tonto Dor de cabeça Pesado Eu nem gravei ontem à noite Não sei o que que é Mas estamos em São Paulo já Hoje, segunda-feira, brava Faculdade Tentar chegar em casa, né Descansar um pouquinho Que ainda é meio-dia Tá tendo andamento aí, galera Na sala gamer aí Hoje é Altenze, né, pai? Altenze Altenze, aí Loja dos Planejados Aí fica na onde a região? Aqui em Mauá No Porto São Vicente Mas São Paulo inteiro tá indo É, São Paulo inteiro a gente já tem Aí, já tá indo o projeto Vamos ver o que que vai sair daqui, né Na realidade, eu queria uma mesa pra caber Com seis PCs aí Com seis computadores Eu também vou fazer parte desse game Sala gamer aí Vamos ver o que vai dar Acho que dá pra fazer aí? Dá Tranquilo? Vai ficar top Vamos ver, vamos ver Tá rolando, baixaria aí Isso aí, galera As marmitas da Mais Fit Alimentos aí, ó Tá até entubada Ele fala, mano Suas marmitas é as únicas Que não dá pra fechar direito, velho Eu mando fazer 200 gramas de proteína, né Que é 200 gramas de Não proteína, sim do alimento, né 200 gramas de frango Sem de carbo Não carbo, né Mas sem de arroz E o bagulho vem entofado, mano Sei que tá precisando de marmita aí Da região de São Paulo Então vem que contato Tudo, velho BDD11 Mais Fit Alimentos Fazendo aí minha dieta Shape já foi embora, hein, felas Quatro horas da manhã De quarta-feira Ou seja, terça-feira foi ontem Hoje é madrugada de quarta já Tô finalizando o vídeo Quero agradecer a todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Mano, eu preciso ir no médico, velho Eu tô muito respirando Tenho medo, velho Meu meu pulmão, velho Desculpa ir atrás disso Mas mudando de assunto Quero agradecer a todo mundo aí Que acompanhou Nossa viagem Em Balneário e Camboriú Percebi Que eu postei Muitos stories no Instagram Muitos vídeos no Instagram Muitos conteúdos no Instagram E eu acabei não gravando aqui no YouTube Acho que eu tô comentando esse erro Dando muita moral com o meu Instagram Não sei se é a vontade De chegar no milhão Tamo lá Você que não acompanha Nosso Instagram É o Batoguro Tô postando muitos stories lá, velho E aí isso tá alterando As postagens aqui no YouTube Tá caindo ao alcance Se você concorda com isso Deixa aí nos comentários Se você acha que não interfere Deixa aí nos comentários também Mas eu vou dar uma ênfase maior No meu YouTube Vou deixar o conteúdo melhor Pra vocês aqui no YouTube E vou dar uma atenção menor Lá no Instagram Eu amo Instagram Eu amo o meu Facebook Mas vamos valorizar Nosso canal no YouTube Que já é um milhão de pessoas Tamo junto Vamos falar do vídeo Que vem Sobre o nosso shape Que vai rolar Que vai rolar Se não vai Segunda-feira Eu vou estar presente Em Londrina Vou passar a semana lá Com o Renato Garcia Quebrando tudo Manda direct lá Pra ele lá Fala pra ele Dá moral pra gente Sexta-feira Eu vou dar Aracaju Fazendo evento Acompanha no Instagram E é nóis Os Snap Tamo junto Finaliza é nóis